Bom dia, bom dia. Quantas horas aí, Kio? 7h30? 7h32. Já acabou aí as nossas... 24 horas não, né? 9 horas. 9 horas de pausa. Estamos partindo aqui agora no sentido... Ah, Porto, né? Como é que chama lá, Kio? Travemontes. Travemontes? Lubeck. Lubeck, pra gente atravessar pro lado lá da Suécia. Deve ser umas 5 horas de viagem, né? 414 km até lá. Então é isso aí, continuem acompanhando. Tchau. 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 E aqui tá a entrada do porto, né? Do terminal. Só que antes de entrar, né? Antes disso, a gente tem que comprar aqui nesse prédio aqui faz o check-in aqui embaixo tem um restaurante entra aqui no check-in sobe as escadas ali no primeiro andar nós temos que comprar o ticket pra poder acessar aqui digamos aqui é o fim da Alemanha digamos assim, a ponta da Alemanha e através daqui a gente atravessa pra Suécia atravessa de barco é possível né, a gente atravessa via estrada pela Dinamarca só que é um caminho um pouco mais longo e não compensa pra empresa pagar o combustível sai mais barato vir até aqui, pagar o ticket e atravessar de barco a viagem naquele barco ali eu acho que são em torno de 10, 11 horas até 12 horas dependendo depende muito do vento da maré pode demorar até umas 12 horas mas tem colega meu que foi recentemente falou que foi 11 horas 10 horas e meia, 11 horas olha lá tem um caminhão entrando lá no barco não sei se vai dar pra vocês vão conseguir ver aqui assim ele sobe aquela rampinha azul e tem acesso ao barco já tem um monte de fila esperando aí muita gente esperando é um caminhão novo aqui da DARF esse verredinho bonito hein ventando muito um pouquinho frio deve estar aí uns 15 graus muito Mercedes igual o nosso ali Mercedes aqui é remato né estamos na Alemanha então Mercedes meio que domina aqui e será que tem prima freio aqui? já tem 3 aqui nossa esse primeiro aqui os colegas aqui é do Volvo chegou o outro olha aí vamos lá vamos tentar aqui o consultor vai fazendo a matrícula né ok vamos procurar sim aí está o barquinho que a gente vai né a miniatura pessoal após a gente fazer o check-in lá foi liberado o check-in a partir das 5 da tarde e através lá da máquina igual o filmei com vocês aí a gente conseguiu colocamos as informações como vocês viram aí nome matrícula e assim que a gente sai da máquina a gente vai no balcão ao lado onde o rapaz lá imprime né agora coloca lá na frente né você coloca aqui você coloca aqui que assim os rapazes quando arrumam os caminhões lá dentro do barco lá ele sabe que esse caminhão tem que estar ligado a ficha ah é então ele vai mandar a gente para um lugar onde vai ligar ele na corrente o frigorífico na deixa eu ver ele está escrito ali que tem que ligar a ficha aqui eu desenho a ficha ah é exato é isso aqui é o desenho de uma ficha então todo esse caminhão que tem esse papel ele sabe que esse caminhão tem que estar ligado a corrente ele coloca ele mais ao canto do barco o caminhão vai mais próximo onde tem as fichas vai onde tem as fichas é isso ok além disso aqui a gente provavelmente entrar na cabine né está aqui o número da cabine ó 9148 Toledo aqui o Ferreira aqui é do Kio lembrando que o Kio colocou aqui o tacógrafo aqui ó no modo ferre né no modo barco tem um desenho aqui ó não parece mas é um barco inclusive ele está andando aqui ó e não aparece nem a velocidade ali então esse modo ferre esse modo barco ali vale por volta de uma hora do tempo né uma hora de movimento digamos assim se você tiver parado o motor desligado não vai contar tem que encostar o ticket aqui na máquina né portão D tá uma máquina aqui do lado ó essa é a leitura do código tá ó achei que não ia abrir não o barco já tá lá tem vários hein mas o nosso eu acho que é aquele maior é o T-Line lá o T-Line aí ó Anleger bota escrito aqui Anleger 7 enquanto a gente espera aqui né aqui ó vamos pode faltar o cafezinho né e aleluia pessoal aleluia uma hora quase uma hora e meia ali na fila os caminhões estão lá embaixo agora vamos acessar aí o barco é o bichão é grande hein cabe muito cabe muitos caminhões aqui exatamente exatamente 7 está na frente pronto pessoal estacionado o nosso caminhão está aí na frente aqui é o caminhão de um outro colega tem outro ali atrás ainda tem três prima freio aqui tem um outro ali do lado do lado mais esquerdo aqui também tem outro estão ligando a tomada ali para o frio funcionar só confirmando aqui se está ligado está conectado temperatura está aí 4 graus está 3.4 no momento ali ó nós passamos por ali ó deixa eu ver se está ligado deixa eu ver se está ligado andando aqui no convés aí do do navio tem área para criança lá dentro só que a noite não dá para ver nada só dá para ver umas ondas passando ali mas na câmera não vai dar nem para captar se a luz tivesse clara ia ficar legal aqui por cima aqui já estou vendo aqui que é um um barco aí de salvamento né de resgate é pessoal dando uma volta aqui até grande o o navio aqui é um tipo um cassino né tem umas máquinas ali dentro aqui a minha direita aqui há um um café de dia vai ficar bonita as imagens vou ver se eu venho aqui de manhã pela manhã vai ficar legal aqui os andares né é o deck nosso caminhão está no deck 5 vai até o deck 7 ali é estacionamento aí aqui seria o sétimo andar shopping cinema e o para cima né nós estamos no nono andar cabine as cabines estão no oitavo no nono bom dia bom dia agora são quase 7 horas da manhã como virou ali ainda está escuro mas já chegamos aqui no porto aqui os carros aí já estão saindo o chato vai ser para virar aqui a porta daqui a gente está encostada na parede vão ter que ir lá na frente tentar fazer uma manobra para depois para depois sair aqui nós vamos ter que fazer igual esse cara para a torta barcar para a esquerda vão ter que fazer um retorno aí é ruim que os caminhões sofrem o chão o chão é um pouco liso então é menos pior está aí o barco olha de baixo sai reta só seguir o fluxo aqui é segue o fluxo os caminhões lá já saímos da parte mais difícil aqui é um raio x e agora estamos saindo mesmo do porto e que acho que é tipo um raio x né grau apertadinho é pessoal vamos aqui segundo o gps a 500 metros do local vamos ver vamos ver se achamos o Lidl deve ser aquele achou a placa achei é verdade já tem uma placa ali ali ó aí ó bem vindo ao Lidl estacionamento ali ó é pessoal aqui o bicho tá pegando frio até uns 10 graus mas tem uma estrutura boa acabei de vir ali na casa de banho tá nas portinhas ali casa de banho tem ducha é engraçado aqui que tem esses esses caminhões maiores olha pra vocês verem esse reboque de trás já é tamanho do nosso e ainda tem o caminhão na frente né então aqui parece parece não né pode olha lá um outro passando na frente o caminhão normal e atrás praticamente um reboque um reboque tamanho do nosso então é um caminhão grande e lá em Portugal a gente não se vê não vê isso então a legislação aqui permite ou seja esse verde aqui também ó pode ver que ele é bem grande quase igual no Brasil no Brasil tem tem bitrem trem minhão e aqui a gente não não tem isso né aqui não né em Portugal né agora é isso vamos esperar aqui porque vamos ligar pra base ali a nossa carga tá marcada pra amanhã então provavelmente a gente vai passar 24 horas aqui ficar aqui parado 24 horas bom dia bom dia pessoal mais um dia aqui na Suécia dormimos aqui e como eu disse a vocês anteriormente nós precisamos fazer 24 horas aqui porque a nossa carga tava marcada pro dia 28 e nós chegamos dia 27 né ontem pela manhã então já já tá dando as nossas 24 horas já deu né são 9 e meia acabou de dar as 24 horas já tivemos lá na no escritório tá aqui já tudo em mãos até dos outros dois mercados né são três mercados no total bora lá né demorou aí uma hora uma hora não uns 45 minutos pronto aqui no papel cai 41 bora lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou o estacionamento dele. O estacionamento dele ficou ótimo. Depois que a traseira bate nesse ferro aqui, quer dizer que a rampa encaixa dentro dele. Está ótimo? Pronto. Olha o piloto aí. Aqui eu domino essas máquinas. Em alguns lugares, pessoal, tipo o Lidl, a gente precisa descarregar. Infelizmente, mas não é em todos os lugares, não. Até hoje eu acho que só os Lidl, os supermercados Lidl que a gente precisou. Os restantes a gente só encosta e eles descarregam. Mas aqui no Lidl precisa. Finalizado aí o descarregamento. Vou estabilizar aqui. Porque a gente tinha, quando ele estaciona assim, a gente repara se está um pouco baixo. Aí a gente levanta ou abaixa a suspensão para nivelar ali com a rampa. Agora puxar para frente. E agora a gente tem que pegar os pallets. Porque aqui tem câmbio de pallets. Em alguns lugares tem, em outros não. Nesse caso aqui tem o câmbio. Aí é do outro lado. A carga já está com as cintas, já está lá com as barras. Agora fechar aqui. Tinha até parque para tirar foto. Belo. Belas estradas, hein. É isso aí, pessoal. Agora já terminamos ali, né. Agora é hora do Kio trabalhar um pouquinho. Porque tem... Quantas horas você estava aí? 47 horas sem fazer nada. 47 horas sem pôr a mão no volante. Praticamente dois dias. Porque a gente viajou de barco. E eu que cheguei no barco, né. Aquele dia foi eu que cheguei no estacionamento. E eu que tirei. Você está aí de boa. É isso aí, pessoal. Agora não dá por essas belas estradas aí. É o segundo cliente. Quantos quilômetros? Estão uns 400, né. Mais ou menos 390 quilômetros. 390 é umas 5 horas de viagem. 4 horas e 50. Acho que está passando lá. É isso aí. Partiu. É, pessoal. Chegou a minha vez, né. Tem que trabalhar também, né. Fiquei num barco aqui. Fazendo a troca do cartão. Aí, ó. Carreta aí de nove eixos. 3, 6, mais 3 na frente. Achei até que era um dolly, mas não é um dolly ali, não. Isso ali faz parte do chassi aqui da frente. Faz parte da carreta da frente. Antes de continuar, né. Não pode faltar um cafezinho. No caso aqui é um cappuccino. Bora, então. É, pessoal. Já estamos aí há... As 4 horas e meia viajando. Falta 30 quilômetros. Cerca de 30 minutos. Belas estradas, tá. Estradas muito bonitas. Aqui eu fiz só alguns vídeos, né. A maioria dos vídeos eu postei lá no meu Instagram. Postei no TikTok também. São vídeos mais curtos, né. Então, segue lá também. Eu vou deixar aí meu Instagram e o TikTok. Dá uma conferida lá. As estradas aqui são bem bonitas. A maioria são estradas curtas, né. E tem muito cruzamento perigoso. Olha pra vocês o cruzamento aqui, ó. É perigoso. O cara tá vindo ali. Ele atravessa aí na frente. Tem que ficar atento. E a maioria... A estrada é assim. Vai dupla. Daqui a pouco ela fica simples. Daqui a pouco ela volta pra dupla de novo. Mas o que eu mais estranhei foi o... Foi os cruzamentos, né. Na via principal. Cruzamentos em T. Digamos assim, em T. É perigoso e o veículo sai lento, né. Sai lento na pista. De certa forma é perigoso. Tem que tomar cuidado. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no nosso segundo cliente, né. Tá aí a 700 metros. Vai, filho. Você não tá vendo que eu tô dando certo? Vai, filho. Você não tá vendo que eu tô dando certo? É aqui. A estrutura do Lidl aqui, ó. O banheiro. A ducha é muito boa. Tem armário aí, se precisar. E aqui é o toalete. A estrutura do Lidl. Bem legal. Estrutura boa. E aí, pessoal. Acabei de sair aqui do Lidl aqui, da parte do escritório ali, ó. Viram como é a estrutura aqui? É boa. Estrutura bem legal. Não é, logicamente, um banheiro de hotel e tal, mas tem uma estrutura boa. Um banheiro limpo, com armários. Uma estrutura legal, né. Podemos dizer. Tem uma máquina de café. Tem máquina ali pra você comprar um refrigerante, um chocolate. Tem um safadinho ali, se você quiser descansar, ficar ali um tempo. Tem até máquina de xerox, né, se precisar. A estrutura desse Lidl aqui é legal. Desse Lidl não, né. Dos Lidls em geral. O Lidl lá na Polônia também era nesse nível. Com ducha, máquina de café, máquina de guloseimas. Bem legal. Passando aqui na faixa aqui. Os caminhões aí. Indo descarregar. Tudo bem sinalizado. Passadeira aí, né. A faixa do pedestre. E é isso. Agora já deve ser umas 9 horas da noite. Vou ler pro caminhão. Vamos descansar. Porque a nossa carga tá marcada pra amanhã cedo. Manhã de manhã. E a gente vai descarregar aqui amanhã de manhã. E daqui nós vamos lá pra capital. Estocolmo. A segunda carga é lá do... É lá próximo. O quartãozinho aqui. E é isso. Amanhã... Amanhã eu continuo aí as imagens pra vocês. Valeu, galera. Bom dia, bom dia, pessoal. Guardamos hoje cedo. Guardamos 6 e meia. Já estamos aqui no pesado aqui. Já tirando. As cargas tá fora. Então aqui tá no armazém, ó. O colega vai tirando ali. O colega aqui. E a medida que ele tira aqui, eu vou marcando. Já foram duas de lechuga romana. Já foram duas de brócolis. Falta uma de cogulos. E faltam cinco de lechuga iceberg. Que é alface. Olha, ó. Que alfacional. São duas? Esses aí são cinco. É, pessoal. Aqui já terminou. Já finalizamos aqui a nossa entrega. Agora vamos... Vamos aqui em direção à próxima entrega. Que é um outro Lidl. Mas é lá na capital. Lá em Estocolmo. Estocolmo. Acho que tinha um personagem da Casa de Papel que chamava assim, né? Estocolmo. Ficamos a... 236 quilômetros, né? Lá da capital. Deixa eu vou aqui no GPS pra vocês. 236 quilômetros. Há cerca aí de três horas. Lá pelas dez e vinte, dez e meia. Se Deus quiser, nós estamos chegando lá. Último Lidl. Ó, vou te entregar o consumo. Cadê? Aí, ó. 21.9, tá? Vamos ver se você consegue manter essa média aí. E aí, pessoal. Estamos, né? Pra finalizar o último cliente. Aguardando o kill. Foi lá naquela portinha, né? Vamos ver qual cais que vão nos mandar aqui. Pra gente descarregar o que falta, né? Tá faltando aí, eu acho que 14 pallets. Descarregar. Ligar pro retorno. Ver se tem alguma carga aqui. E é isso. E finalizar essa etapa. Mais uma vez estacionado aí. Estacionamento perfeito. Pegando prática nesse negócio. Então, galera. Chegamos ao fim aí da nossa rota. Fizemos aí as três descargas, né? Como vocês puderam ver. O vídeo foi grande. Acabei dividindo o vídeo aí em duas partes, né? Porque senão ia ficar muito longo. Se você não viu a parte 1, dá uma conferida lá. E agora, chegar aqui no caminhão. Vou ver como é que ficou a respeito aí do retorno. Então, galera. Chegamos aí ao final aí da nossa rota aí. Foi quantos quilômetros aí? 3.000 e... 3.000... 3.520. Deixa eu dar uma olhada aqui. 3.549. Praticamente 3.550 quilômetros, né? De lá aqui. Agora, pessoal. Vamos voltar. Vamos descer, né? Nós estamos aqui em Estocolmo. Vamos descer lá pra próximo da Dinamarca. Quando nós viemos, nós viemos aqui de baixo aqui, ó. Nós viemos daqui pra cá. Agora nós vamos voltar pela Dinamarca. Provavelmente é dois barcos que se pega, né? Dois barcos. Só que é barcos rápidos. É coisa aí de... Deve ser uma hora, duas horas de viagem. Só é coisa rápida. Mas é isso aí. Foram, como eu já disse, três entregas aqui na Suécia. Eu vou colocar aqui na lateral o mapa. Pra vocês verem a localização. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Clica aí no gostei. Se você tá chegando aí, se inscreve no canal. E até a próxima aventura. E aí 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 E aí